A operação Luz na Infância 2 ocorre desde o começo dessa quinta-feira. Em Santa Catarina, são cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em 15 cidades, entre elas Jaguaruna e Criciúma, no sul do estado. Até às 10 horas da manhã, 9 pessoas haviam sido presas e um adolescente apreendido. Em todo o país, 100 pessoas foram presas logo no começo da manhã. Segundo o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, que coordena a operação, Até o fim do dia, devem ser cumpridos 500 mandados de busca e apreensão. Em 24 estados e no Distrito Federal, o objetivo é combater a pornografia infantil. Em Santa Catarina, 160 policiais civis trabalham na ação. Maria Júlia Goulart, para o Câmera Aberta.